O porto catarinense de Itajaí, um dos principais da região sul do Brasil, deve render investimentos de quase R$ 3 bilhões quando passar pelo processo de concessão à iniciativa privada. Entre janeiro e junho deste ano, o terminal movimentou 3.096.164 toneladas de diversos produtos, números que podem aumentar consideravelmente após o processo de desestatização apresentado pelo secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviares do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni. O projeto prevê modernização do porto com a substituição de equipamentos obsoletos e melhor aproveitamento do espaço. De acordo com o secretário, só nos primeiros nove anos da concessão, quase 2.000 empregos deverão ser gerados entre diretos e indiretos. Outro ponto importante destacado pelo secretário é que a desestatização traz benefícios para a população e também para a União. O empreendimento não é vendido, mas sim tem sua administração concedida a uma empresa privada que poderá investir e melhorar a infraestrutura. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.